Noite feliz, noite feliz Ó Senhor, Deus de amor Pobrezinho nasceu em Belém És na lápis, Jesus, nosso bem Dome em paz, ó Jesus, luz Dome em paz, ó Jesus Noite feliz, noite feliz Ai, quais a luz, Deus da luz Qual afável é o teu coração Que quisestes nascer, nosso irmão E a nós todos salvar E a nós todos salvar Noite feliz, noite feliz Eis que no ar vem cantar Aos pastores, os anjos no céu Anunciando a chegada de Deus De Jesus salvador De Jesus salvador Que a última estrofa era as duas Só tinha o micrófono Obrigada 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 Obrigada